Eu sou a Danubia, eu vou falar sobre o Git, vou fazer um introdutório sobre o Git e vou falar também sobre boas práticas com o Git. Bom, eu vou me apresentar primeiro. Eu sou a Danubia, eu tenho 24 anos, eu trabalho na linguagem PHP já tem aproximadamente uns 3 anos e eu também sou web designer. E curso Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Aqui embaixo estão as minhas redes sociais, se alguém quiser seguir o GitHub, Instagram, Twitter. Vamos começar. Vou falar sobre um pouco o que é controle de versões. Então, controle de versões é um sistema que registra alterações de um arquivo ou um conjunto de arquivos. Ele pode trabalhar sozinho ou em equipe. Como é que é esse sistema de controle de versões? Imaginem um sistema em algum lugar e que você está desenvolvendo com outra pessoa o teu programa. E aí vocês dois juntos trabalhando naquele mesmo programa. Quando vocês juntam esse programa, ele vai direto para esse sistema. Então, isso é um lugar que guarda as suas alterações e registra também as suas alterações. Por quê? Porque, tipo assim, tem algumas coisas que nós desenvolvedores fazemos que a gente gostaria de não perder. Então, assim, eu posso ter um programa que está na primeira versão e depois eu desenvolvo um programa que esteja na segunda versão. E aí eu perdi aquela primeira versão. Para isso, existe o controle de versões. Para que eu não perca essa primeira versão do meu programa. Sobre o Git, o Git começou quando o Linux, o Linux é o carinha que ajudou a desenvolver a kernel do Linux. Por isso que o Linux, ele trabalhava com a equipe de desenvolvimento e o nome do controle de versão que eles trabalhavam era o Bitkeeper. E aí eles acabaram entrando em conflito porque o Bitkeeper passou a não ser mais gratuito num tempo. E aí o que o Linux fez? Ele resolveu fazer um controle de versão para ele. Porque ele queria continuar a desenvolver o kernel do Linux, mas ele não queria continuar com o Bitkeeper. Então, ele tem um e-mail registrado dele que ele fala que ele pegou todos os, vamos dizer, os bugs do Bitkeeper e ele transformou esses bugs em melhorias. Ou seja, ele fez um programa. Se o Bitkeeper era mais lento, por exemplo, ele tornou o Git mais rápido. Então, assim, todos esses defeitos do Bitkeeper, o Linux transformou o Git com qualidades. Acabou que o Git é um dos programas de versionamentos mais usados no mundo. Por quê? Porque ele tem desempenho, ele é rápido, ele é de graça, ele tem usabilidade. Você não precisa ter uma máquina, um core i7 para rodar o Git. Então, assim, foram várias qualidades que acabou que as pessoas gostassem do Git. Aí aqui embaixo tem um link para quem quer ver mais sobre a documentação do Git. Bom, vou falar sobre o GitHub. E o que o GitHub pode oferecer para a gente, né? O GitHub é um site que pode, tipo, você pode hospedar o seu projeto. Projeto open source, que é o projeto público, que você deseja compartilhar com as pessoas. Ou projeto privado. Só que, no GitHub, para você ter um projeto privado lá dentro, você precisa pagar. E aí, no GitHub é meio que uma rede social que você pode compartilhar o seu código com outras pessoas. E essas pessoas podem te ajudar a desenvolver esse código. Bom, eu vou dar um exemplo para quem não... Bom, esse aqui é o meu GitHub. Eu vou... Eu não vou mostrar para vocês como é a instalação do Git, porque... É uma... Iria me demandar mais tempo, mas eu vou mostrar para vocês como se usa o Git depois de instalado. A instalação é fácil, você vai lá no site do Git, faz o download, dependendo do seu sistema operacional. O meu é Windows. Aí, rapidinho você instala. E aí, nisso, quando você vai usar o... O terminal, tem como você escolher se você quer... No comando do Windows ou então no Git Bash, que é o terminal do Git. Eu vou abrir o Git Bash para vocês verem. Então, basicamente é isso. Depois que você instala o Git, você vai ver uma tela preta, que vai ter o nome só do seu desktop, o seu usuário ali. E... Para mim, aparece a branch que eu estou, que é a master. Daqui a algum tempo eu vou explicar para vocês o que são essas branches. Então, geralmente, quando a gente instala o Git pela primeira vez, vai dar o git config, que vai te perguntar qual o seu nome de usuário e qual o seu e-mail. E aí, ele também, na hora da instalação, ele vai te perguntar onde você quer salvar os seus repositórios. Que aí você vai jogar lá a área onde você quer salvar os seus trabalhos. Se eu der aqui git init, que é o comando para a gente iniciar o Git, vocês estão vendo o código? Meio ruim, né? Então, eu estou dando ali, vou traduzir. Estou dando o git init. Aumentar a fonte. Tá, calma. Vocês estão vendo melhor? Não funciona? Ah, funciona, funciona. Tá. Melhorou? Tá. Eu estou iniciando o git. Para você iniciar o git, git init. Vou iniciar o git. Aqui está me falando que já está iniciado. No meu computador, por exemplo, já está iniciado. Mais um de vocês, vai aparecer o comentário que está iniciando, né? Então, aqui está me falando que já está iniciado. E o meu repositório está nesse comando aqui, nesse diretório. Aí está, beleza. Então, se eu for aqui... Ai, peraí. Eu vou entrar no meu diretório. Está aqui. Esse é o diretório padrão do git. Ele sempre vai perguntar onde você quer instalar. Mas eu, por exemplo, ele te dá esse padrãozinho. Então, eu instalei aqui, né? Então, aqui vão ficar os meus repositórios. Aí, eu vou ensinar para vocês como faz um repositório no GitHub. E como eu vou dar commit e push para o GitHub. Eu vou aqui no meu GitHub e vou criar um novo repositório. Vou colocar aqui, Campus Party. E aí, aqui você pode colocar uma descrição. Pode falar se é público ou se é privado. Só que tem aquela coisa que eu já falei. Que é público, é de graça, privado. Você tem que pagar para o GitHub. Então, vamos criar um repositório público. Aí, eu vou criar um repositório aqui. E aqui vai me dar um link. Esse link é o meu git clone. É o link que eu vou fazer para clonar o meu repositório no meu computador. Eu vou copiar o meu link. E o que eu vou fazer agora? Eu quero clonar o repositório que eu criei da Campus Party no meu computador. Vamos dar o comando git clone. E eu vou colocar o link que eu acabei de copiar lá do GitHub. Aí, ele vai clonar. Ele me deu um aviso ali. Porque parece que eu estou clonando um repositório vazio. Por quê? Porque eu acabei de criar. Mas, por exemplo, se você tivesse um repositório já no GitHub, com todo o seu desenvolvimento, você poderia dar o git clone. E ele copiaria os arquivos do seu repositório no GitHub para o seu computador. Como eu estou criando um arquivo vazio aqui, não tem nada. A gente vai adicionar arquivos para dar push, commit e push no GitHub. Então, tá. Criei o meu repositório aqui, chamado Campus Party. Eu esqueci do R, mas tudo bem. Aí, a gente vem aqui no lugar dos meus repositórios. E ele vai estar aqui. Ele foi clonado. Aí, tá. Vamos colocar um arquivo aqui. Aqui é a hora que eu coloco tudo que vai ser do meu desenvolvimento. Bom, vamos lá. Eu vou colocar um documento de texto aqui, chamado GitHub. Eu coloquei um arquivo, um novo arquivo, no meu repositório, localmente no meu computador. Aí, vamos voltar lá. Se eu der aqui, git status. O git status é para ver qual status está o meu repositório. Se ele está vazio, se ele tem algum problema, se ele está com algum arquivo novo. Vou dar enter. Opa. Deu um problema. Ele me chamou um monte de arquivos aqui. Por quê? Porque eu não chamei a pasta do meu repositório. Como é que eu vou chamar essa pasta do meu repositório? cd. Aí, eu vou fazer o caminho para a minha pasta do repositório. Que é c barra uses. O seu nome de usuário. E o nome do seu repositório. Agora, eu estou dentro da minha pasta. Do meu repositório. Se eu der um git status, o que vai acontecer? Ele vai me dar o arquivo que eu criei. github.txt. E o que ele vai falar? Ele vai falar que esse arquivo não está craqueado. Ou seja, ele ainda não está pronto para dar commit na minha pasta. Ele está solto. O que a gente vai fazer? Ele está falando ali. Use git add e o nome do seu arquivo para você incluir o seu arquivo para ser commitado. Então, vamos lá. Vamos fazer o que ele quer. Git add. GitHub.txt. Ele não deu nada. Ele não apareceu nada. Como é que a gente vai saber se ele foi ou não foi? Git status. Olha aí. Acabou de aparecer outra coisa para mim. Então, apareceu que ele foi craqueado. Agora, ele está na minha pasta e ele está pronto para ser commitado. Ah, Danubia, mas se fosse dois arquivos? Geralmente, quando o arquivo é da mesma extensão, você pode usar... Por exemplo, eu fiz um arquivo .txt. Se você colocar, por exemplo, git add e eu tenho vários arquivos em txt, eu posso usar o asterisco txt. E aí vai todos os arquivos. Se você quer adicionar todos os arquivos que tem no seu diretório, eu uso o ponto. Que ele vai entender que é o quê? Que tudo que você quer para ser commitado no seu repositório, ele vai estar pronto para ser commitado. Bom, depois disso, o que a gente faz com o nosso arquivo? Ele já está pronto para ser commitado, então eu vou dar commit. Como é que é o commit? Git. M. Git. Commit. M. E aqui ele vai te pedir um comentário para você colocar no seu commit. Pode ser qualquer coisa que você imaginar. Eu vou colocar o comentário com sucesso. Ou então só sucesso mesmo, para ficar mais prático. E aí, ele vai me dar uma mensagem. Que foi um arquivo mudado. Então, assim, deu certo. O meu arquivo foi para o repositório. Git status. Vai dar? Não tem nada para ser commitado. Por quê? Porque a gente já fez commit desse arquivo, então já está no commit. O último passo, para ser bem prático, para vocês começarem a poder usar o Git, é como é que eu vou pegar esse repositório que está no meu computador e vou colocar no GitHub. O último comando é git push. Vai mandar o seu repositório atualizado para o GitHub. Bom, aqui, deu completo. Não deu um arquivo de erro, então, porque deu certo. O que acontece? Geralmente, quando vocês fazem isso pela primeira vez, vai aparecer a tela do GitHub perguntando o seu nome de usuário e sua senha. Aí, você coloca para autorizar o Git fazer esse push para atualizar o seu repositório. E aí, vamos lá no GitHub. Eu vou abrir o repositório agora. É esse aqui. E aí, vamos ver se o arquivo dá lá. Aqui, arquivo. GitHub.txt. O comentário que eu fiz no commit sucesso. E a hora que eu dei o commit. Então, deu certo. Está aqui. E aí, aqui, também, você poderia editar, você pode colocar no seu computador de novo, pode editar, pode dar outro commit e vai atualizando. Basicamente, é isso. Bom, deixa eu voltar para cá. Vamos lá. Bom, esse aqui é o dicionário do Git que eu fiz. O que quer dizer cada coisa dentro do Git? Não só do Git, como no GitHub. Ou em sites que também são parecidas. Também tem o Bitbucket, que é semelhante ao GitHub. Bom, o que é repositório? Repositório, o que eu acabei de fazer, vai ser o lugar que seus arquivos vão ficar armazenados. Fork. O que é fork? Porque, tipo, quando você está vendo um projeto na internet, por exemplo, um projeto que alguém fez no Git e está ali, tipo, do ladinho, assim, fork. O que acontece? Quando você clica naquele fork, é como se você fosse duplicar aquele projeto. Aí você pode editar, você pode fazer o que quiser com ele. E depois você pode mandar de volta para a pessoa que desenvolveu aquele projeto. E, se ela aceitar, ela pode atualizar o projeto dela com suas alterações. Branch. O que é branch? São ramificações no sentido literal. Branch são ramificações mesmo. Aqui, onde que eu mostrei a minha... Eu vou sair de novo. Quando eu mostrei aqui, onde que a gente estava desenvolvendo, dá para ver que a gente estava desenvolvendo na branch master. Onde que fica entre parênteses ali. O que é branch master? Branch master é a branch pie. É onde, tipo, qualquer projeto que você for desenvolver vai começar. E onde vai terminar. Vamos lá. Git clone. Foi o que eu também fiz. Que eu peguei o link do meu repositório no GitHub. E coloquei no meu Git. Para clonar o meu repositório. Ou algum projeto. O commit que eu dei é para gravar as alterações dos arquivos. E o push é mandar as informações para o meu repositório. Se vocês quiserem saber mais, tem um link ali embaixo. Eu também coloquei as informações sobre o GitHub. Se quiser criar conta lá, criar seu perfil e começar a criar projetos, open source, para ajudar a comunidade. É legal. Acaba que, tipo assim, muitas empresas, vê o que você faz no GitHub. Vê se você contribui com algum projeto open source. E aqui embaixo tem os comandos básicos do Git. Para quem quiser também aprender mais aprofundado, né? O Git. Então, o Git Flow é uma coisa um pouquinho mais complexa do que o Git. Git Flow é uma extensão para o Git. Baseada num projeto de organização que o Vicente Driessen fez. Então, que projeto é esse? O Git Flow é um projeto de organização. Ele colocou no site dele isso aqui. O que quer dizer que ele criou várias branches, várias ramificações. E deu certo o modelo das branches que ele fez. Porque, assim, no Git, muitas pessoas desenvolvendo em só uma branch, pode dar conflito. Quando você está desenvolvendo uma coisa na sua casa e o seu amigo está desenvolvendo outra coisa na sua casa, acaba que pode dar um conflito se vocês estiverem mexendo no mesmo arquivo e na mesma ramificação, que é a master, né? Que é a ramificação padrão do Git. E aí, para evitar esse tipo de conflito, para evitar que você não tenha problemas no seu desenvolvimento, o Vicente, ele trouxe um modelo de branches para você organizar o seu código. Como é que você vai organizar o seu desenvolvimento? E aí, ele trouxe essa imagem aqui para as pessoas entenderem melhor. Eu sei que vocês não vão entender, mas, enfim, eu vou tentar explicar para vocês. Bom, não vai dar para ver. Enfim, a primeira branch, que está com a bolinha azul, é a branch master. Essa é a branch padrão do Git. Ela é o pai do desenvolvimento dentro do Git. Então, essa branch vai receber todo o seu código, todo o seu desenvolvimento. Mas, para isso, existe um modelo de organizações com outras branches para você organizar o seu código, para quando ela parar na master, de novo, não tenha conflito com outras pessoas desenvolvendo. Então, é basicamente, da master, no GitFlow, criou-se a branch developer. O que é a branch developer? A branch developer, ela é onde você vai fazer todo o seu projeto. Você vai fazer o seu projeto completo na branch developer. Depois, você der commit, estiver tudo certo. E você der push, você vai enviar o seu arquivo para a master. Quando estiver pronto, não é? Essas branches são as principais do desenvolvimento. As outras três branches são as branches de suporte. Como é que funcionam essas branches? A branch feature é quando, tipo assim, eu estou lá desenvolvendo meu projeto, mas, aí, eu quero criar tal função no meu projeto. Aí, eu vou criar essa função, mas eu não vou criar na minha branch developer, certo? Eu sou uma pessoa organizada, eu vou criar a minha nova função na branch feature, que é a branch que, tipo, é para isso, para criar coisas novas. Tá, mas, aí, eu criei a coisa nova, eu vou jogar para a branch developer de novo? Não, você não vai jogar para a branch developer. Você vai jogar da filtering, você vai criar uma versão nova, que vai para a branch release. O que é a branch release? Eu estou com o projeto 1.0 da função tal que eu acabei de criar. E, como eu criei uma função nova, mas eu não quero perder o meu arquivo antigo, eu vou criar a versão 1.1. Mas, eu não vou criar na branch release, ou, na branch feature, eu vou criar na branch release. E, aí, depois que eu criar a minha nova versão na branch release, eu vou jogar para a develop e a develop vai jogar para a master. Mas, aí, depois que eu criar uma nova versão na branch release, eu vou ter uma nova versão do meu programa. Ah, mas, aí, eu encontrei um bug nesse novo programa que, tipo, eu criei. Eu vou criar... Basicamente, eu não vou consertar bug na minha branch develop. Eu vou ter uma branch só para bugs, só para a correção de bugs, que é a branch hot fixes. Então, tá. Ficou muito confuso, não sei como explicar. Eu não sei como entender. Basicamente, é isso. Você vai desenvolver todo o seu projeto na develop. Se você quiser criar uma função nova, você vai criar na feature. Se você quiser criar com essa função nova, você vai ter que criar um novo arquivo, um novo programa, uma nova versão do programa, você vai criar na branch release. E, aí, surgiu um bug, ou surgiram vários bugs no meu projeto, eu vou colocar na branch hot fix. Depois que eu organizei toda essa confusão, que é o que os desenvolvedores passam, eu vou jogar tudo isso, quando tudo estiver certo, na master. Resumindo, para cada coisa que você faz no desenvolvimento, você precisa de organizar o teu código. Você precisa organizar aonde as coisas vão. Para cada função, para cada bug e para cada versão nova. Deixa eu passar. Não, não é aqui. Então, basicamente, o GitFlow é para você poder desenvolver e organizar o seu código da melhor forma. Então, está. Aqui, eu coloquei a instalação do GitFlow. É uma instalação um pouco complexa. Para vocês que estão começando com o Git, eu recomendo que vocês aprendam melhor o Git primeiro, para depois vocês começarem com o GitFlow, para depois vocês entenderem, basicamente, como é essa organização. Basicamente, nessa instalação do GitFlow, tem um programinha que você tem que baixar, se você usar Windows, tem que baixar para emular o Linux. E, nessa emulação, você vai ter que colocar esse código aqui para instalar o GitFlow. Então, assim, é uma instalação meio complexa. E, se eu mostrar essa instalação toda, eu não saio daqui hoje. Eu tenho os links, se vocês tiverem interesse em conhecer o GitFlow melhor e instalar. E tem um tutorial ali também. Entender o GitFlow em três passos. Para o que eu falei, é a mesma coisa que quando você começa o Git, você vai começar a usar o GitFlow, que é GitFlowInit para você iniciar. Aí, depois, vai aparecer as nomenclaturas, que são as branches que eu falei o nome, a master, a develop, a hotfix. Vai aparecer todas as branches. Você pode definir uma nomenclatura sua também, mas eu não recomendo, porque essas nomenclaturas já é para você se organizar da melhor forma. Se você inventar um nome, eu acho que vai ficar muito confuso. E aqui está falando o que estão cada branch. Branch de desenvolvimento, release para criar uma nova versão, hotfix para coerção de bug, e a feature, recursos novos para o seu projeto. Aí, aqui, a mesma coisa, o projeto que eu já mostrei para vocês, a master, é basicamente isso, a parte das branches, a develop, pois, vai fazer todo o desenvolvimento do seu trabalho, a feature melhoriza o seu código, release e lançamentos, e hotfix para coerção de bugs, de novo. Esse aqui é o Bitbucket. O Bitbucket é basicamente o concorrente do GitHub. O site de hospedagem semelhante é o GitHub, escrito em Python. Você pode criar os repositórios privados. Lá no GitHub, você pode criar repositório público. No Bitbucket, você pode criar público e privado sem pagar nada. Ele é de graça. E aqui, é para quem usa o PHP Storm. Eu, como trabalho com desenvolvimento com PHP, eu recomendo que, tipo, vocês instalem o plugin do Bitbucket, porque, quando eu estou desenvolvendo uma coisa na minha IDE, no meu editor de texto, e eu tenho o Git lá instalado, ele vai salvar o teu código. O Git vai armazenar o teu código, localmente. Para você não perder a... Você não perder, você não... Você poder voltar se você errou alguma coisa. E aí, no PHP Storm, esse plugin, é basicamente para ele... Para você trabalhar com o Git e quando o seu projeto estiver pronto para dar push, para ser enviado para o servidor do controle de diversão, ele envia diretamente para o Bitbucket no seu projeto. Então, ele é bem bacana. Deixa eu mostrar aqui. aqui. Esse aqui é o meu Bitbucket, tá? Aí, aqui, basicamente, vai ser quando vocês entrarem lá. Ele é bem simples. Aqui tem os meus repositórios, que são os meus projetos. Inclusive, eu criei um. E é a mesma coisa que eu ensinei aqui para vocês do GitHub. Não tem... Não tem segredo. Vai ter um link também para vocês darem clone, para vocês clonarem o seu repositório. A mesma coisa. E aí, esse plugin vai vir direto para cá. Ele já salva aqui, fica armazenado. O seu projeto é privado. Aqui, você pode cadastrar ou só você, usuário, ou então, se você tiver um time, se você trabalha em algum lugar e vocês usam o Git, você pode cadastrar também um time ali para vocês desenvolverem um projeto juntos. E você escolhe quem você vê o projeto, quem você não vê o projeto. É para quem você não vê o projeto. Tá. Aí, aqui... Bom, aqui embaixo vai ter o link do Bitbucket. Para quem quiser anotar o plugin que eu estou falando para quem usa o PHPStorm, aqui está o link. Bom, eu tenho alguns links para quem quer aprender Git, tinha o TryGit. O TryGit era basicamente uma coisa bem dinâmica que eles tinham. Que aí, eles te falavam... Ele te dava ali o código para você adicionar, ele tem um commit. E aqui você digitava o código e aqui embaixo tinha o seu repositório para você ver como é que funciona passo a passo. Só que, depois que a Microsoft comprou o GitHub, isso sumiu, não tem mais. Eu achei muito chato. Agora, no lugar do TryGit, tem alguns livros para vocês aprenderem o Git. E aqui tem algumas coisas semelhantes, só que mais complexas. Aí, eu não gostei muito por ser mais complexo, um pouquinho mais avançado. Mas, se vocês quiserem, têm interesse em aprender, vocês podem tentar colocar lá no Google TryGit. GitHub. Esse aqui é um guia prático que eu também coloquei nos meus sliders do Git. Ele explica direitinho como é que funciona o Git, como é que vocês vão fazer a instalação, como é que vocês vão criar o repositório, como é que é o fluxo de trabalho, entre outros comandos. E outros comandos também que não dá para explicar porque meu tempo está bem corrido. Aqui, é o modelo do Vicente, que eu também mostrei para vocês. Tem mais coisas falando, aqui está o núcleo do desenvolvimento e aqui são várias pessoas desenvolvendo dentro desse núcleo, que é basicamente isso que o Git quer mostrar para as pessoas. Entre outras coisas também que ele fala. Aqui, é um tutorial do Git Flow, que também tem explicando passo a passo como é que se instala o Git Flow com o Git. aqui é o BitBucket, que eu já mostrei para vocês. E a última questão é, Danubia, você só pode usar o GitHub para desenvolver código, essas coisas de desenvolvimento? Não. Se você tem um trabalho na faculdade, você pode colocar no GitHub. Se você é designer, você pode colocar o seu projeto no GitHub. Serve para muitas coisas. É basicamente o lugar que você vai armazenar os seus projetos sem que você perca eles. E você pode criar várias versões e você está na versão 10 daquele projeto seu lá e, ah, eu quero voltar para a versão primeira que eu fiz. Vai estar lá. Entende? E se você quiser reverter alguma coisa, você também pode reverter. Então, basicamente, é isso. É uma descomplicação para desenvolvedor, uma descomplicação para qualquer projeto que vocês tenham. E é basicamente isso. Obrigada. Vocês têm alguma pergunta? Perguntas, perguntas, perguntas. Você tem como usar o GitHub com uma, com o Eclipse, não tem? O GitHub? É, o GitHub no Eclipse. É, é o GitHub mesmo. No Eclipse. É, ele tem uma ideia para a Eclipse. Não, então, o Git você instala, eu acredito 90% que ele seja compatível com o Eclipse. Porque o Git ele é compatível com várias IDEs. O que eu não entendi é, o GitHub é compatível com a sua ideia. então, você fazer o commit na própria ideia do Eclipse. Então, você, essa possibilidade. Você, por exemplo, eu uso o PHPStorm, eu desenvolvo em PHP. O que acontece? Quando, quando eu trabalho com o Git, embaixo vai ter, você instala o Git lá e configura na sua ideia e tudo mais, e aí embaixo vai ter um terminal. Pelo menos na ideia que eu uso tem o terminal. eu acredito que no Eclipse também tem o terminal. E aí, se você vai jogando os comandos e eu acredito que tem algum plugin para o seu código ir direto para o GitHub. Porque tem um plugin para ir direto para o Bitbucket. Então, eu acredito que sim. Eu não sei te responder direito porque eu não uso Eclipse. Ok. Eclipse. 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 O plugin? Eclipse. Aí, olha, a resposta é a pergunta. A gente tem um plugin chamado Eclipse. Alguém mais? Perguntas? Então, se vocês quiserem conversar comigo, se vocês não entenderam, se vocês quiserem conversar sobre outras coisas, se vocês quiserem conversar sobre PHP também, eu vou ficar por aqui. Se vocês quiserem perguntar particular, também pode perguntar. E obrigada por estarem na minha palestra. Espero que vocês tenham gostado.